Depois de um problema com uma taxa abusiva cobrada pelo banco, Shirley procurou o Procon e conseguiu solucionar o caso. Eu procurei o Procon, eles entraram em contato com a empresa, a empresa entrou em contato comigo novamente e a gente conseguiu resolver. Sabe quando o banco promete um determinado benefício na conta e quando você vai usar percebe que não é bem assim? Pois é, receber um serviço diferente do que estava esperando é a principal reclamação dos clientes contra os bancos e instituições financeiras. O ranking do Banco Central mostra que, em segundo lugar, estão as reclamações relacionadas aos cartões de crédito. Em terceiro, problemas com a falta de segurança e sigilo nas operações. Em quarto lugar, reclamações de clientes que tentaram a portabilidade para outras instituições e não conseguiram. E, em quinto, débitos feitos de forma errada na conta do cliente. O ranking listou as principais reclamações feitas nos últimos três meses do ano passado. Foram registradas mais de 11 mil reclamações que ajudam os bancos e clientes a terem uma ideia melhor sobre o que pode e deve melhorar nessas instituições. Se nós, a partir de um único caso, entendemos que há irregularidade, nós temos várias possibilidades, todas elas de alguma forma benéficas ao cliente. A primeira é a instituição resolver a situação daquele cliente. É uma possibilidade. A segunda é, a partir do entendimento do Banco Central do nosso departamento de que aquilo está irregular, a instituição modifica e corrige um procedimento. O diretor do PROCON do Distrito Federal conta que denúncias contra bancos são muito comuns e que o consumidor deve ficar de olho aos contratos, porque, muitas vezes, é o cliente que não presta atenção no que está contratando. A gente orienta que o consumidor, antes de contratar um serviço bancário, ele pesquise antes aquele serviço que ele está pretendendo contratar e fique bem atento às clausas. Principalmente as clausas que são restritivas de direito e as clausas abusivas, que são os dois maiores problemas que são encontrados, identificados nos contratos envolvendo relação com bancos. Mas se o banco não prestar o serviço direito, fizer uma cobrança abusiva ou prometer e não cumprir, aí não tem jeito. É preciso correr atrás dos direitos. O processo, a nossa recomendação, é que a reclamação seja dirigida sempre, em primeiro lugar, à própria instituição financeira. Então, a instituição financeira tem os canais, tem o serviço de atendimento ao cliente, tem a própria agência. Como última instância, dentro da instituição financeira, você tem a ouvidoria da instituição financeira. Em qualquer momento, é facultado ao cliente registrar uma reclamação aqui no Banco Central. E nós temos quatro canais para receber essa reclamação. A gente recebe a reclamação pelo Fale Conosco, que está no nosso site, pelo telefone 145, que funciona de 8 às 20 nos dias úteis, por correspondência, então pode mandar para o Banco Central, ou presencialmente.